E aí, censuradas? Vocês já ouviram falar em Stonewall? Porque agora, em 2019, ele tá comemorando 50 anos. Isso mesmo, meio século de um dos dias mais importantes pra luta LGBT. Provavelmente o mais importante. Hoje eu fiz um vídeo bem rapidinho pra vocês entenderem o que aconteceu no bar gay mais famoso da história. Afinal, vocês não vão querer ficar de fora dessa celebração, né? Gente, sério, se vocês já foram ou vão esse ano pra alguma parada gay, esse vídeo é pra você. Então, não sai de casa sem assistir ele até o final, hein? E também não esquece de deixar o seu like. A meio século atrás, em 1969, os atos homossexuais nos Estados Unidos eram considerados crimes passíveis de pena de 20 anos à prisão perpétua. E a homossexualidade ainda era considerada uma desordem mental pela Associação Psiquiátrica Americana. Então, as pessoas LGBTs viviam em meio a um turbilhão de proibições, muito pior do que a gente vive hoje. Elas eram proibidas de assumir cargos e serviços públicos, eram torturadas, perseguidas, constantemente eram expulsas de casa, eram tratados como pervertidos. Existia até mesmo uma lei seca pra LGBTs, onde os bares não podiam servir álcool pra quem fosse homossexual, drag, enfim. Vocês entenderam, né? Elas não tinham nem acesso à saúde e à educação pública. Por conta disso, a vida social LGBT se limitava a guetos e bares clandestinos. E ainda assim, não eram lá essas coisas, né? Primeiro porque esses lugares clandestinos não têm o mínimo de higiene, de cuidado, de segurança. E segundo porque, ainda que eles estivessem nesses lugares, né, designados, que eram lugares dos gays, lugares LGBTs, os policiais iam lá infiltrados, ou chegavam lá do nada pra fazer batidas policiais, pra humilhar as pessoas, levar presas, enfim. Era a maior confusão. Outra coisa também que era proibida, que é um absurdo, era você vestir três peças que não fossem do seu gênero. Se eu tivesse com três peças tidas como peças de homem, eu ia presa só por isso. E esses LGBTs que iam presos por conta disso, quando eles voltavam da delegacia, se eles conseguissem voltar, o nome deles era colocado em um jornal pra todo mundo ver quem era, o que tinha feito, como uma forma de punição pra acabar com a vida dele mesmo. Mas neste ano, as coisas estavam prestes a mudar pra sempre, porque nas primeiras horas de um sábado do dia 28 de junho, por volta de 1h20 da manhã, houve mais uma batida surpresa lá no bar Stonewall Inn, em Nova York, só que dessa vez, diferente das outras anteriores, os LGBTs decidiram reagir e pôr um fim a essa cultura de discriminação. Gente, foram seis dias de uma batalha entre os frequentadores do Stonewall Inn e os policiais, que chegou a envolver milhares de pessoas. Foi mais ou menos assim. Eram mais de 200 clientes que estavam naquela noite lá no Stonewall Inn, tranquilos, vivendo suas vidas, né, como sempre faziam, sem incomodar ninguém, e de repente a polícia aparece lá do nada e começa a humilhar, a agredir as pessoas que estavam frequentando o local. Quando eles estavam prestes a colocar uma mulher lésbica na viatura, ela resistiu à prisão, ela tentou se soltar várias vezes, e ela começou a incitar as outras pessoas que estavam no bar a reagirem também. E foi o que as pessoas fizeram. Todo mundo se juntou a ela, e as pessoas começaram a gritar frases LGBTs empoderadas e se unirem contra aquela agressão. E como essa reação foi muito inesperada para a polícia, eles perderam totalmente o controle daquela situação. E foi assim que se iniciou essa rebelião de seis dias. Então as pessoas começaram a tirar coisas, lixo, garrafa, tijolo, moeda, gritar com os policiais, vaiar eles, eles acabaram, né, esses policiais acabaram se refugiando junto com o jornalista dentro do bar, e as coisas começaram a ser atiradas, e as janelas quebraram, depois acabou havendo um incêndio. E eu sei que nessa confusão toda, as pessoas estavam passando na rua e foram vendo o que estava acontecendo, foram se juntando à rebelião, e chegou a ficar com cerca de 600 pessoas, cara, nessa confusão. E aí tiveram que chamar reforço, veio o policial de choque, veio o bombeiro por conta do incêndio. Foi uma treta gigante. E ela só foi acabar por volta de 4 da manhã, com o Stonewall in todo destruído. Nisso, várias pessoas ficaram feridas, entre policiais e LGBTs, 13 pessoas foram presas, e no dia seguinte, esse evento estava estampado em todos os jornais. Deu uma repercussão muito grande. Então os LGBTs se juntaram e decidiram ir novamente ao bar, porque eles viram naquilo uma oportunidade para mudar o sistema. Eu sei que durante o dia, eles voltaram ao bar para pichar frases na parede, como o poder das drags, ou eles invadiram nossos direitos, legaliza bares gays, poder das gays, e também picharam algumas críticas contra os policiais. E durante a noite, eles voltaram lá bem mais organizados, em maior número, para um novo combate com os policiais. E foi o que aconteceu, dessa vez muito mais violento. E assim aconteceu nos dias seguintes. Eu sei que no terceiro dia, tinha cerca de mil pessoas contra os policiais. Isso porque os LGBTs perceberam que eles tinham que mudar seu discurso. Não adiantava mais ficar esperando, contando com a boa vontade da sociedade, que ninguém ia fazer a menor diferença e nem nada por eles. O que eles tinham que fazer realmente era um enfrentamento, que foi o que eles viram que deu resultado. Então, ao invés de continuar pedindo aceitação, eles iam exigir respeito. E tem um detalhe, como eu falei antes, o bar estava destruído. Então, não tinha como eles entrarem e fazerem o que eles faziam todo dia. Então, eles pensaram, ah, quer saber? Se o lugar que a gente tinha para fazer nossas coisas, de forma secreta, de forma escondida, já está destruído, não tem como a gente ir, a gente vai fazer aqui fora mesmo, na frente do bar, no meio da rua. E aí, a galera se juntou e ficou se beijando no meio da rua, demonstrando afeto. E tinha tanta gente que isso foi se expandindo para vários quarteirões. Então, imagina quanto irritou a sociedade da época. Esse episódio ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e se tornou o estopim do movimento LGBT moderno. Porque foi a partir daí que a comunidade LGBT começou a se organizar politicamente, entendeu? Inclusive, eles se inspiraram em movimentos que eles já eram aliados, como das mulheres, dos negros, dos trabalhadores. No ano seguinte, no primeiro aniversário da Revolta, em 1970, nasceu a tão famosa Parada do Orgulho LGBT, que hoje a gente vê tão naturalmente no mundo todo. Naquele ano, 10 mil pessoas realizaram uma marcha em homenagem ao confronto que tinha acontecido no Stonewall Inn, um ano atrás. O intuito era lembrar e fortalecer o movimento de luta pelos direitos LGBT e contra o preconceito. É importante deixar claro aqui que o ativismo LGBT não começou naquela noite. Inclusive, vários acontecimentos de décadas atrás potencializaram essa revolta. Mas ela é tão relevante porque marcou o momento da virada, quando o movimento de luta pelos direitos LGBT reverberaram no mundo inteiro, inclusive levando a várias mudanças na legislação. Uma das consequências de Stonewall foi a criação de dois grupos super importantes para a história do nosso movimento. O Gay Liberation Front, e o Gay Activist Alliance. E uma curiosidade super legal é que o Obama, quando o presidente, estabeleceu o local onde ficava o Stonewall como monumento nacional da história americana. Ai, gente, quem não quer esse presidente para si, hein? Obama é maravilhoso. Hoje em dia, o Bay Stonewall Inn foi renovado e quem for para Nova York pode conhecê-lo. Eu sei que esse tema não é o carro-chefe do canal, mas o Censuradas não foi feito só para entreter, e sim para disseminar conteúdo histórico, utilidade pública e conscientizar sobre a luta LGBT. E claro, para dar visibilidade e representatividade, como eu faço quando eu indico séries, filmes e esse tipo de coisas que vocês gostam. Quem quiser se aprofundar mais nessa história de hoje, tem vários conteúdos legais, tem filmes, livros, documentários com depoimentos reais de pessoas que participaram do movimento, e sites também muito legais. inclusive tem um site em especial que eu vou deixar aqui na descrição que ele vai lançar esse ano em comemoração aos 50 anos de Stonewall, um monumento interativo. Então, vai estar aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Se vocês quiserem que eu traga aqui para o canal outros acontecimentos importantes para a comunidade LGBT, comenta aqui embaixo para eu saber, tá bom? Ah, por sinal, vai começar um novo quadro aqui no canal sobre lésbicas, gays, dregs e outras pessoinhas importantes, tá? Então, se você não quiser perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? E não se esquece de mandar o link desse vídeo para as suas manos do babado, tá? Espalha lá na rede social porque essa história merece ser espalhada por todos os cantos. Antes de terminar o vídeo, eu queria dizer que a gente já passou dessa fase do Stonewall onde a gente era proibido de tudo, era limitado em tudo, onde várias pessoas deram tudo de si para a gente estar aqui onde a gente está hoje, com os direitos que a gente tem hoje, com a liberdade que a gente tem hoje, ainda que não seja um mundo perfeito e com tudo que a gente merece. Mas por conta disso, de tudo que as pessoas passaram por nós, a gente precisa, por respeito e agradecimento a eles e pelos nossos próprios direitos e das pessoas que vêm depois da gente, lutar, continuar lutando para a gente não deixar as nossas conquistas retrocederem, não deixar ninguém tirar isso da gente e a gente voltar para a situação de Stonewall e aí tudo que essa galera fez vai ser em vão. Gente, isso não teria nem lógica, não tem lógica a gente deixar isso acontecer. E não é uma pessoa que acabou de chegar no poder que vai tirar alguma coisa da gente, não. Porque ele chegou agora e a gente já está aqui há muito tempo e onde há poder, há resistência.